A todo lado tem esses painéis de voo, é impressionante o fluxo de voos, né? 7h55 Estocolmo, 8h Madrid, 8h10 Paris, 8h10 Catania, 8h15 Atenas, 8h15 Gênova, 8h15 Cagliari, 8h15 Londres, 8h15 Bari, por aí vai. 3h, 4h, 5 voos com o mesmo horário, né? Saiu inclusive 9h10 para São Paulo. Essa parte E deve ser, o terminal E, o portão E, não é terminal, o terminal são 3h, o portão E deve ser a parte mais nova. Mas eu não tinha vindo para esses lados que eu me lembro não. Tem mais B, C e D, que é onde se concentram as principais lojas, né? A minha ideia é se eu achasse uma livraria já seria legal. Ou eu poderia já comprar uma revista, um livro, alguma coisa assim e já ir lendo. Mas só de ter internet limitada, eu estou num lugar seco, seguro, bonito, limpo, né? Já é interessante. Aqui tem uma casa de câmbio. Pelo que eu vi, eles estão vendendo euro a 4,86 reais. Então, aqui obviamente não compensa para o brasileiro comprar, né? Se já pagou caro 4,50 lá, 4,86 está muito acima. Olha, o dia são 8h05, ainda está muito escuro. E continua chovendo. Chovendo um pouco, mas tá. O free shop daqui é mais interessante, não é? Mas assim, o melhor aeroporto em termos de compra que eu me lembro de ter ido, sem dúvida nenhuma, Heathrow Airport de Londres. Por quê? Porque a infinidade de lojas que tem e opções com os preços idênticos ou muito próximos dos preços praticados no centro da cidade. Em alguns casos de preços de produto tabelado tipo livro, tabelado que eu digo que já vem impresso, né? Não tinha diferença nenhuma. As mesmas promoções que eu vi no centro da cidade, a gente vê no aeroporto. Deixa eu dar uma olhada e ver o preço de SWOT. Deixa eu dar uma olhada e ver o preço.